Olá, meu nome é Leandro e hoje eu vou fazer uma gameplay de Free Fire rodando no Ultra no iPhone SE Então vamos lá Primeiro eu vou pegar aqui o Ultra Eu vou colocar sombra, né? Tá ligado? AutoVPS, deixa isso normal Então vamos lá Let your heart break sometime Let your heart break sometime Let your heart break sometime I have a dog I have a dog The time I had living this fantasy Now I'm looking for A way to better me a remedy I look at myself so Do I, you, you Recognize who, who Traumatize me, me What do I do Pick up the pieces and go Let your heart break sometime It's ready to leave me cry This is you, lost your mind Let your heart break sometime Let your heart break sometime Let your heart break sometime Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.